Tem carnaval, ô, eu sou a terra chamada, iê, 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 iê Ô, Pio Maravilha, nós gostamos de você, iê, 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 iê Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver, ô, 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 ô Ô, Pio Maravilha, nós gostamos de você, iê, 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 iê De fio, maravilha, levando o braço, levando o braço, levando o braço Manhã te vai cantar o braço Joga a mão Eu ir pra aí? Olha aí o Bel Marques mais uma vez nesse corretor Que já tá virando assim a casa dele, né? Já é a casa dele Essas quatro noites, né? Ele que tá aí sempre no portal Que energia Tá em casa Tá em casa total Conhece todo o que você vai fazer Olha aí a mulher Eu tava risada Pra você me enfrentar E hoje tá me Indo pra te embalada Pra me ver te embalar Eu me encontrei Jorona Me pedindo carona Onde eu for você vai Pra ti Pra mim Me pedindo carona, me pedindo carona, onde eu for você vai E hoje já espionava, indo pra te embalada, levanta a mão Vem cá, vem cá É o seguinte Pra eu ir aí, tem um prensa, hein Pra eu ir aí, tem um prensa Todo mundo bota a mão assim, ó Assim, ó Eu quero ouvir mais alto, se é pra ir aí, vamos lá Encontrei margarida chorona, me pedindo carona Encontrei margarida chorona, me pedindo Nós temos agora que conversar Se vocês pedirem pra eu ir aí, em inglês, eu irei Não, não é em português, vem, não, é em inglês Belmar que nesse momento interagindo com as pessoas desse camarote E todo mundo ali com o telefone na mão, ninguém quer perder um só diante dessa É, hoje em dia tem gente que nem curte a festa, faz questão de filmar e postar tudo, né Tem que relaxar um pouco, inclusive a gente É, mas ó, você vai perder esse momento? Tem que filmar, tem que filmar mesmo Afinal, quem tá no camarote fica tão pertinho do artista, tão gostoso, né É, a Palabel é música Nunca tive um amor tão bacana igual a você Quem me vira a cabeça faz o mundo girar Há muito tempo que eu pensava atrás desse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Foi Deus que fez o céu Foi Deus que fez o céu Na minha vida eu te quero Na minha vida eu te espero Na minha vida eu te vejo Na minha vida eu desejo Na minha vida eu te quero Tô chegando, tô chegando, tô chegando E fez você também pra me amar Diga aí Tchagadagadá Tchagadagadá E fez você também pra me amar Fui Tchagadagadá E fez você também pra me amar Tchagadagadá Joga a mão pra cima e meia Beleza É festa Tchagadagadá 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 Joga a mão E ele eleveou Quem me ligou Não disse a luz Quando choveram tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou Por segurança toca gogô Eu tô ligado, ligado No meu cabelo Diga aí Que é de ficha aí Ou é de ficha aí Ou é de ficha aí Ou é de ficha Pau, pau Iê, 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 iê Bucu de pé Uh Canta ele, Zerá Uh Beleza É festa Tchagadagadá 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 E o meu cabelo duro é assim O cabelo duro é assim E o meu 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 cabelo duro é assim Não precisa nem falar, fica aí Joga pra cima do Curitão Beleza, é festa Chiclete com banana Chiclete com banana Beleza, é festa Chiclete com banana Chiclete com banana Joga, 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 joga Ye, le, le Ye, ye, ye Quem me ligou Tô no chuveiro Tô resolvendo Pra onde eu vou Por segurança Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Agora, Figueira Que é de ficha aí Não 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 é de ficha aí Não, 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 não Chiclete com banana Chiclete com banana E se a canoa não virar Diga aí E se a canoa não virar Joga pra cima, tira o pé Pouso na gole Eu vi ela e ela tinha dado um beijo E se a canoa não virar Diga pra mim Vem, 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 vem E se a canoa não virar E se a canoa não virar Vem, vem, vem Eu Caracaramba, caracarau Levanta o braço, balança, balança, balança aí, balança aí É de cama a cama É de cama a cama É de cama, leu Vai, vai, vai Vai, vai É de cama, cama É de cama, leu Vai, vai, vai Tira pra gente, vem Te toco, te abraço, te prendo Nos raios o sol Mistura o futuro e o presente Eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou camaleão O amor, oxalará bem Tá combinado então É mar e eu navego O jeito do coração Levanta, 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 levanta Eu quero uma palma Eu quero uma palma Eu quero uma palma Caracaramba Iê, iê Aí, Figueira, ó Deu um grito, é isso? Iê, é isso Então bem E dê um grito aí Tá lindo demais Felicidade Quero ver você dançar E o quê? Eu te amo E dê um grito aí Iê, pra valer Oh, 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 oh Quero ver você dançar E responder Eu te amo Eu, amor O camaleão Se apaixonou por quê? Trocou sua E colorida Pra ficar E daí, meu bem Você pode gritar Oh, 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 oh Que beijo bom Eu Quero levar Prepara Olha pra mim Abre um sorriso Joga a mão pra cima E canta Eu te amo Eu te amo E dê um grito aí E responder Eu te amo Eu te amo E dê um grito aí Eu te amo Eu te amo E dê um grito aí Quero ver você dançar Quero relaxar E responder Eu te amo Meu amor Qual é aí a música, meu irmão? Pois é Que 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 festa linda Galera do Ciro Igual Alô Boa demais Então vê Você quer fazer amor Tá louquinha pra me amar Joga pra cima Tá travendo o teu olhar Tá carente de amor Não consegue disfarçar Tô sentindo o teu calor Quer se encontrar comigo Pra gente namorar Que horas eu te ligo Joga a mão pra cima e venha Você quer fazer amor Tá louquinha pra me amar Se prepara que essa noite Vou fazer você pirar Você quer fazer amor Tá louquinha pra me amar Se prepara que essa noite Vou fazer você pirar Dá pra ver no teu olhar Tá carente de amor Não consegue disfarçar Tô sentindo o teu calor Quer se encontrar comigo Pra gente namorar Que horas eu te ligo Tira 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 Bom, 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 hein Cante comigo Eu quero que todo mundo cante Feche os olhos pra não ver Passar o tempo Sinto fome Sinto fome Anjo bom, amor, perfeito No meu peito Sem você não sei viver Vai! Então vem Que nos meus braços Esse Rafa Marques Pode bater Eu não consigo Cada minuto Sem você Não é hora de Até quando te querendo Te amando Coração quer te encontrar Então vem E nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto Seriguela Canta como um curipe Levanta a mão E Eu não vou saber Eu não vou saber Sem tuas mãos Sem teu olhar Sem teu carinho Não vem me tirar Por fazer feliz Já não importa Quem errou O que passou Então vem Então vem Então vem Então vem E agora Yeah Olha gente Que coisa boa Viu Subir aqui É um projeto Muito legal Que nós Em conjunto com a social Tivemos a ideia De vir até aqui É um projeto Que nós fazíamos Em Salvador Olha aí Meu Marques Fazendo a animação Da galera Conversando com o público Que ele está sempre aí Em contato Direto com o Fortaleza Não precisa ser tão baixo Ele tem vários amigos Ele tem uma unidade Muito grande Quem gostou Fazendo a mulher Os people chegaram ontem No Corredor da Folia Inclusive deram uma volta No circuito Na primeira noite Na quinta-feira E com certeza Eles estão aí também No primeiro treino Vamos ver Vamos curtir Ao vivo No pé com o Marques Parece Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia incomoda É pior do que cobra Crescavel É cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não lhe toque É legal Pode até lhe dar um choque É pior do que cobra Crescavel Teu veneno é cruel Se gosta como louca Vem na boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo No segundo Ela é o anjo mal Como um cão danado Teu grito é abafado É viu É mentirosa Não tento Quero ouvir Vem É mentirosa É mentirosa É pior do que cobra Crescavel Teu veneno É cruel É É É Repate De bombarita O anjo mal Joga pra cima A bombarita É com você Levanta 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 a mão e bate uma palma aí Naquele beijo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando pensei que leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo então você se reteu A joapã joga a mão pra cima e explode Eu perguntava E te abraçava Não faz mal Eu perguntava E te abraçava Lembrar você Levanta a mão e bate palma E bate palma E bate palma Galera, galera, galera Obrigado, obrigado, obrigado Bom demais estar com vocês Até a próxima vez Se Deus quiser Se Deus quiser Eu perguntava Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Eu perguntava Me põe Me põe Faz mal Iê, 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 iê Ele sempre traz algo diferente Todo ano o Bell tem um repertório Ele tem em algum momento um repertório dentro que ele faz um negócio diferente E ele gosta tanto de fazer isso E eu, o bloco dele é sempre que demora mais no Corredor da Folia Pois é, e o cara tem uma energia Como sempre a gente está falando o tempo todo aqui Porque eu gosto realmente de não acreditar Ele segura Aumenta o tempo no Corredor da Folia Para fazer questão de demorar mesmo Para o povo que está aqui cochindo no camarote Aproveitar o máximo do Seriguela É, e amanhã Amanhã não, mais tarde, né No último dia de Portal O Bell de novo Nesse Corredor da Folia E o Furacão da Bahia Ivete Sangalo Vai ser bom demais amanhã, hein Também tem Simone, Simaria e Gabriel Diniz Rapaz, isso que é uma chave de ouro puro É mesmo, cara Isso que é o ouro É forçado Se Deus quiser Pois é amor de quem pode Segunda volta E a gente continua curtindo Demais E essa música aí, ó Homenagem a todas as mulheres que usam Chapinha, como eu Bora Minha deusa, dia de salão Linda teu jeito, todo mundo gosta De te ver Me dá seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Minha deusa, dia de salão Linda teu jeito, todo mundo gosta Linda teu jeito, todo mundo gosta De te ver Me dá seu coração Pois essa noite só vai dar eu e você Marques Marques Esse amor ninguém pode Fica Marques Com água na cabeça Joga a mão pra cima Aê Praê 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 Oh, manhinha E manhinha Oh, manhinha Eu também gosto do cabelo de chapéu Tá lindo, tá lindo 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 Oh, manhinha Eu também gosto do cabelo de chapéu Minha manhinha Eu também gosto do cabelo de chapéu Tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo E tá lindo Minha benção Dia de salão Lindo é seu jeito Todo mundo gosta De te ver Praê Seu coração Porque essa noite só vai dar eu e você Esse amor ninguém pode Só água na cabeça Joga pra cima Sai do chão Oh, manhinha Eu também gosto do cabelo de chapéu Minha manhinha Eu também gosto Vem, vem Tá lindo, tá lindo 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 Ô, manhinha Eu também gosto do cabelo de chapéu Minha manhinha Eu também gosto Joga Tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo Cabelo liso, cabelo black, cabelo loiro Cabelo crespo, cabelo liso, cabelo black, cabelo loiro Cabelo liso, cabelo lixo Cabelo liso, cabelo lixo Cabelo liso, cabelo lotsa Cabelo liso, cabelo azul E adeusar o dia do salão Vem pra seu jeito, todo mundo gosta Vem pra seu coração Porque essa noite só vai dar eu e você Esse amor que me pode Só água na cabeça pra apagar, chega pra cima Vem, 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 vem Eu também gosto do cabelo de chapinha, manhinha Eu também gosto, vai! Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo Tá lindo, tá lindo, tá lindo Comigo, comigo, vem, vem, vem Ô, manhinha Tá lindo, tá lindo, tá lindo Um, dois Posso sentir Chico a toca na sua mão Cantar, cantar a beleza da vida Me faz querer seu coração O que será? Ô, o que será que a noite é tão linda como você? Olhar o mar e os mistérios da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Mas daqui do alto eu te quero Daqui do alto me desespero Canta, vem, balança, vá Menina, me dá teu amor Madrugada já clarinhou Ô, menina, me dá teu amor E madrugada Posso sentir Chego a tocar na sua mão Querido, querido, ó Canta, 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 galera Mas... O que será que a noite é tão linda como você? Olhar o mar e os mistérios da lua Olhar o mar e os mistérios da lua Menina, me dá teu amor Madrugada Todos os dias nós passamos aqui Vocês estão com o microfone na mão Mas a gente não conversa Não sei porquê Olha só, Bel Hoje nós estamos no ar ao vivo Através da Estação Verdes Mares Para o Estado inteiro Existe a família Lima, né, chefe? Vocês podiam ser a família Marques agora, né? Eles não estão ouvindo, Dan? Agora estão ouvindo Vocês estão ao vivo aí? Agora sim Estou ouvindo agora Existe a família Lima, né? Vocês podiam ser a família Marques O dia não, eles estão O dia não, pois A gente já é Mas o novo grupo assinando, né? Não, mas aí Cada um com a sua história Cada um no seu quadrado Não é Ô, Bel Sabe o que é a melhor coisa No coração que eu estou sentindo? Porque eu sei que você está aqui amanhã de novo Ah, que ótimo No último dia Com a Ivete E os meninos também Vocês se arrebentam Obrigada Imagina Obrigado a vocês pelo carinho Durante o ano A gente se fala muito Você com o GXU Com o seu programa Você e o Dan Com pessoas muito gentis Nós temos muito o que agradecer Eu acho que o Fortal Depende muito da imprensa de Fortaleza Há poucos nós estávamos comentando Uma coisa muito interessante Que a imprensa de Fortaleza Apoia Assim, 100% Ele dá uma notícia muito boa Sempre Ele não dá uma notícia maldosa Não, é sempre uma notícia muito bacana Isso Eu que venho de fora E posso presenciar E atravesso esse Brasil inteiro Eu posso sentir que existe uma cumplicidade Em todos pensando Não somente no Fortal Mas pensando Em que o turismo seja beneficiado Em que a cidade seja beneficiada Então tudo isso é muito bom Porque a imprensa Quando diz uma coisa boa Ela está apoiando o Estado dela Ela está falando uma coisa boa Do Estado dela Até ela própria Então isso para nós serve de exemplo Então eu queria parabenizar Toda a imprensa cearense Por tudo que ela faz Pelo Fortal Por tudo que ela apresenta E por tudo que ela diz Oh meu Deus Obrigada E essa parceria do G-Show Do Se Liga Da TV Verdes Mares Com o Fortal Obrigada a todos os organizadores Todos os músicos Estão de parabéns A gente pode mandar uma música aqui? A gente não quer pedir não? Vamos atrapalhar o repertório não, né? Vamos continuar então de música, né? Parabéns, gente Parabéns Então bora Não é? De repente você pede uma música Que eu já toquei ali Pois é Esse é o problema Esse é o problema Então vamos embora Beijo Valeu, valeu Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embarazado Caracolado Rastafari Rock'n'Roll Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado O peão Cabelo embarazado Caracolado Rastafari São e lá um beijo Tranquilidade na cabeça E quem é da paz E quem é da paz Tem sangue É do cabelo a raiz Muito difícil Obrigado Fazer amor Fazer o som Obrigado, viu? Joga, joga Amor E qual é a larissa De galinhas Enfeitiçadas Caracol E deixe o corpo E deixe, deixe, deixe Eu quero vir o índio Sua cabeleira De mais Eu quero vir o índio Voando o castigo da paz E a sua cabeleira Beleza Tá chique, chique, chique De mais Cabelo rapadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Veó Cabelo embaraçado Cabelo no espadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Veó Cabelo embaraçado Caracolado Rastafari Rastafari Tranquilidade na cabeça E quem é da paz Tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça Fazer amor Fazer amor Fazer o som É do cabelo a raiz Fazer a paz Joga pra cima Vem, vem, vem E qual é a sua Meu vez Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixe o corpo Eu quero vir o índio Fumando o castigo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique De mais Mas eu quero vir o índio Fumando o castigo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique De mais Quebra, 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 quebra Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama Um amor que desperte em desejo Que me gale com o beijo Um amor que mova montanhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo Que esvague meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Joga a mão, joga a mão Eu vou voar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar Vou encontrar Eu quero esse amor Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Eu vou voar 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 Que bom, que bom, que bom Que bom